Pega aí se eu te pego no camar amarelo Eu tô na pista, eu tô solteiro, mal de amor te esperando Te esperando na janela, meu coração só pensa em te amar Meu coração só quer você, princesa A hora é agora, eu te amo tanto, amo noite e dia É o amor, amor o que fica, amor correspondido Ainda ontem, chorei de saudade, em altas horas sem negar Tem que ser você, amor da minha vida Mulher sempre é mulher O amor é poderoso Saudade me abraça, adoro amar você Minha paixão Coração pra coração Teu amor ainda é tudo Jura de amor, esse garço eu nasci pra amar você Pega aí se eu te pego no camar amarelo Eu tô na pista, eu tô solteiro, mal de amor te esperando Te esperando na janela, meu coração só pensa em te amar Meu coração só quer você, princesa A hora é agora, eu te amo tanto, amo noite e dia É o amor, amor o que fica, amor correspondido Ainda ontem, chorei de saudade, em altas horas sem negar Tem que ser você, amor da minha vida Mulher sempre é mulher O amor é poderoso Saudade me abraça, adoro amar você Minha paixão Coração pra coração Teu amor ainda é tudo Jura de amor, esse garço eu nasci pra amar você Jura de amor, esse garço eu nasci pra amar você